Se você gosta de uma boa música, bate-papo descontraído e deseja conhecer mais sobre os ícones da música sertaneja raiz, então prepare-se para uma experiência única e emocionante, na primeira temporada do programa Na Casa do Padre, com o padre Alessandro Campos. As portas da Casa do Padre estarão abertas para você todas as sextas-feiras às 20h, com convidados super especiais. Venha fazer parte desse encontro, onde você terá a oportunidade de conhecer mais sobre a vida, a fé profunda e a paixão pela música sertaneja de Padre Alessandro, e ainda participar de conversas inspiradoras com Paulo Leite, Mari Galvão e Maestro Mário Campanha, o elegante Marcelo Costa e a grande Fátima Leão. Ah, e ainda tem um programa especial e exclusivo com o Padre Alessandro Campos. Venha se emocionar, se divertir e se inspirar com a primeira temporada do programa Na Casa do Padre, todas as sextas-feiras às 20h. Conteúdo exclusivo no canal do Padre Alessandro Campos no YouTube. E não perca muito mais novidade para você! Música Música